Mani da Vida, Vila Norma Mani da Vida, Mani da Vila Norma É o trebala, porra! É o bicho, vagabundo! Mas que tá! Mani da Vida, Vila Norma O bagulho, o bagulho vai ser de melhor Mani da Vila Norma, o bagulho no mundo ré Tá tudo montado, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Mani da Vila Norma É o trebala, porra! É o bicho, vagabundo! Mas que tá! Mani da Vida, Vila Norma Tá tudo montado, tá bom, tá bom, tá bom Mais uma dos memes Mani da Vida, Vila Norma O bagulho, uma coisa, vai ser de melhor Mani da Vila Norma, Vila Norma Tá tudo montado, tá bom, tá bom, tá bom Mani da Vila Norma Vila Norma, Villanoma, panina vilan... Alô, tu embala, porra. É o bicho, vagabundo. Bani Davi, Runner lindo mundo réu Tá tudo botar, tudo botar, bom roter Mãe da vida, bano ye voudow Bom ando, bano ye old man Course ele Bani Davi lá namão Vi la noma Te tu dotatu botar, bom roter Bani Davi lá namão Vi la noma Vi la noma Bani Davi lá namão Bani Davi lá namão Vale da vida, vale da vida Vale da fila, fila norma, fila norma Tá tudo, tá tudo, bota com vontade